Estamos aqui em Monaco, 2008. Vamos cantar com essas canções. Gravações. Tio, minha mente. Rodrigo Maurício. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O que você acha disso? O que você acha disso? E o Betinho só faz cagada Betinho só faz cagada E não será a polícia De novo é o Monsacor Que assim não é grande Medo da polícia Paguei o Betinho E se é desacendo Ele paga a polícia Ele sai fora Ele não tem carreira E o Betinho está atuando Ele não tem carreira E o Betinho está atuando E eu agradeço Eu sou o Betinho Por que tem essa aqui? Métinho bom demais, sou. Tô ficando tonto Tem cara com mais foder, velho Tem cara com a tibi Quem manda beber?